Fala que caiu uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você fala que minha alma é só pra me prender Se você souber fazer amor o tanto sabe fazer E se me dá sabor o tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero é novo mais Se eu ficar me iludindo, me iludindo E eu fico no, fico no bar caindo Se eu ficar me iludindo, me iludindo E eu fico no, fico no bar caindo Bota na pegada do swing, é a pegada do borró Oh, arte e produção, enxerga seu mês E caiu uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você fala que minha alma é só pra me prender Se você me dá esse amor o tanto que você sabe fazer Se você me dá esse amor o tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero é novo mais Se eu ficar me iludindo, me iludindo E eu fico no, fico no bar caindo Se eu ficar me iludindo, me iludindo E eu fico no, fico no bar caindo Oh, pegada de forró, menino Oh, divulgações Bota na pegada, ei Bota na pegada do swing, ei Isso é o menino forrozeiro balançando a multidão E a nova especialista Tem que ficar no paredão E desce o popozão na pista Enlouquece a multidão As nova especialista Tem que ficar no paredão E desce o popozão na pista Enlouquece a multidão O grave faz tum tum Mas ela bate com o bumbum O grave faz tum tum Mas ela bate com o bumbum A nova especialista Tem que ficar no paredão E desce o popozão na pista Enlouquece a multidão As nova especialista Tem que ficar no paredão Desce o popozão na pista Enlouquece a multidão O grave faz tum tum Mas ela bate com o bumbum O grave faz tum tum Mas ela bate com o bumbum E o grave faz tum tum Mas ela bate com o bumbum Divulgações! Ô! Pegada de forró! O é o Divulgações! Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu nome Sabe por quê? Sabe por quê? Ei! Do nada eu apareço na balada, vixe Do nada eu apareço na balada, porque eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada, então toma só danada, então toma Ei, do nada eu apareço na balada, bicho Do nada eu apareço na balada, porque eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada, então toma só danada, então toma Olha aqui, esse é o problema, eu vou ter que me curar Esse é o problema, eu vou ter que me curar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Eu não quero me curar, sabe por quê? Ei, do nada eu apareço na balada, vixe Ei, do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Então toma só danada, então toma Bota na pegada, olha o sorrinho, olha a batida do papai Fala, pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonambro Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonambro Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonambro Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonambro Sabe por quê? Sabe por quê? Ei, do nada eu apareço na balada, vixe Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Então toma só danada, então toma Ei, do nada eu apareço na balada, vixe Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Então toma só danada, então toma Olha aqui, esse é o problema, eu vou ter que me curar Isso é um problema, eu vou ter que me curar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Eu não quero me curar, sabe por quê? Ei, do nada eu apareço na balada, vixe Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Então toma, só danada, então toma Ei, do nada eu apareço na balada, vixe Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Então toma, só danada, então toma Bota a pegadinha do porra menino E seu menino porrazer Mas a garrafa eu preciso do copo O copo eu preciso da mesa A mesa eu preciso de mim Igual eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela na minha vida E quanto mais eu vou atrás Mas ela pisa então já que assim E forem os outros e vaza Quem quiser me amar E também vai sofrer nessa bagaça Mas quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer E ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer E ninguém vai sofrer sozinho E todo mundo vai sofrer Bota a pegada do vaqueiro Mas a garrafa eu preciso do copo O copo eu preciso da mesa A mesa eu preciso de mim Igual eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela na minha vida E quanto mais eu vou atrás Mas ela pisa então já que assim E forem os outros e vaza Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Mas quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer E ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer E ninguém vai sofrer sozinho E todo mundo vai sofrer E ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer E quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer E ninguém vai sofrer sozinho E todo mundo vai sofrer Olha o swing dos meninos Olha o swing dos meninos Olha o abração meu parceiro Chacal, renda pisada Olha o swing Foi no forro lá no interior Olha aqui no forro da gata Que ela se destacou A Patricinha no forro tava dançando Todo mundo tá dançando E eu quero fazer amor Foi no forro lá no interior Olha aqui no forro da gata Que ela se destacou Eu sei querer Eu dei uma mancada Pisei no rabo da gata E ela se escova E pisa no rabo da gata Não! Pisa no rabo da gata Pisa no rabo da gata Olha aqui Pisa no rabo da gata Pisa no rabo da gata Olha a pegada do sul em cada batida Foi no porro lá no interior Olha aqui no porro da gata que ela se destacou Olha a patricinha que tava dançando, todo mundo tá dançando e eu quero fazer amor Foi no porro lá no interior Olha aqui no porro da gata que ela se destacou Eu sem querer, eu dei uma marcada, pisei no rabo da gata e ela se lascou Agora diz, e pisaram no rabo da gata Pizaram no rabo da gata Olha aqui, pisaram no pisaro, pisaram no pisaro, pisaram no rabo da gata Olha aqui, pisaram no rabo da gata Pizaram no rabo da gata Olha aqui, pisaram no pisaro, pisaram no pisaro, pisaram no rabo da gata Tá passando o parceiro Chacal, o rei da pisara Oi, arte, platrões Esse é o menino, porrosê Meu parceiro é o divulgações Tô com novidade nova, essa é muito fácil Tenta tudo branca, ninguém vai ficar parado Esse é o passinho mais fácil que eu inventei E aí, eu já lancei Chapuletei Chapuletei Eu tô com novidade nova, essa é muito fácil E dentro do braga ninguém vai ficar parado Esse é o passinho mais fácil que eu inventei E lançando o que eu já lancei Chapulete Chapulete Vai! Uh! Bata o solinho da mamãe Olha o suica sacanagem Olha a pegada do suica da batida da galera balançando Olha aí! Uh! Lançar a dança do cachorro A do grilhinho A do jumenta A do piru A do ratinho Agora o zazinho vêm trazendo pra você Olha lá que chupa na capaça pra você não esquecer Lançar a dança do cachorro A do grilhinho A do jumenta A do piru A do ratinho Agora o zazinho vêm trazendo pra você E olha lá que chupa na capaça Pra você não esquecer E chupa na cabaça, chupa na cabaça Chupa na cabaça Olha a cerveja e cachaça Olha aqui, chupa na cabaça Chupa na cabaça, chupa nas cabaças Aqui, aqui, chupa de graça Olha aqui, chupa na cabaça Chupa na cabaça, chupa na cabaça Olha a cerveja e cachaça Olha aqui, chupa na cabaça Chupa na cabaça, chupa na cabaça Aqui, aqui, chupa de graça Oh, pegada de forró, menino Chupa na cabaça, chupa Lançar a dança do cachorro, a do grilhinho, a do jumenta, a do peru, a do ratinho Agora o Zezinho vem trazendo pra você, olha que chupa na cabaça, pra você não esquecer Lançar a dança do cachorro, a do grilhinho, a do jumenta, a do peru, a do ratinho Agora todo mundo vem trazendo, olha que chupa na cabaça, pra você não esquecer Olha que chupa na cabaça, chupa na cabaça, chupa na cabaça, olha a cerveja e cachaça Olha que chupa na cabaça, chupa na cabaça, chupa na cabaça, que é que chupa de graça Olha que chupa na cabaça, chupa na cabaça, chupa na cabaça, olha a cerveja e cachaça Olha que chupa na cabaça, chupa na cabaça, chupa na cabaça, que é que chupa de graça Ei, chupa razão, rola a pegada do Zezinho Olha a pegada, olha o suíco, olha a batida do papai chegando e vem Olha a pegada, olha o suíco, olha a batida, menino E os cantores de hoje em dia não sabem mais cantar É um tal de ro-ro-ro, é um tal de rá-ra E os cantores de hoje em dia não sabem mais cantar É um tal de ro-ro-ro, é um tal de rá-ra-ra A pegada é a primeira, a caixa é estourada E a caixa é estourada e quem quiser ganhar dinheiro É só me copiar, Júnior Viana Forró de qualidade Ruas nem safadão Ruo-ro-ro-ro, meu tá cheio, cheio de avião Ruo-ro-ro, uro-ro-ro, ura-ra-ra Caixa é uma pegada e seu swinga E o seu menino foi o ronzeiro ao vivo, hein? Mas os cantores de hoje em dia não sabem mais cantar Os campeões de hoje em dia não sabem mais cantar É um tal de rojo, é um tal de rá A pegada é de primeira e a caixa é estourada Quem quiser ganhar dinheiro é só me copiar A pegada é de primeira e a caixa é estourada Quem quiser ganhar dinheiro é só me copiar Juninho e Viana, vai! Porró de qualidade! O Wesley é em safadão! Eu baixei o tchan do avião! Bota! Bota na pegada, olha o swing, vem! Olha a pegada dos meninos Esse é o menino, porrosê! Ei, que que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual aqui tem mais talento? Qual aqui sobe mais? Qual aqui tem mais talento? Qual aqui sobe mais? Olha que vai começar o combate E soca, soca, toma, toma, bate, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate Vai começar o combate Tá com o solinho Olha o solinho da sacanagem Coate, poções Olha a pegada aí, já que você vê E o que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atleto Qual que tem mais talento? Qual que sobe mais? Qual que tem mais talento? Qual que sobe mais? Olha que vai começar o combate E soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate Vai começar o combate E fome forró Ainda bem que você tá se dando bem Com a sua nova vida, né? E nem lembrar de mim, nem de viver qualquer Só que não Fala pra todo mundo que se superou Uou, uou, uou Faz o meu telefone, cê nunca pagou E de vez de sempre Você me faz umas propostas ainda sem ti Assume que eu sou A sua recaída favorita Diz que não quer me ter na tua vida Mas diz que ainda existe amor Assume que eu sou A sua recaída favorita Diz que não quer me ter na tua vida Me diz que ainda existe amor Ainda bem que você tá se dando bem Com a sua nova vida, né? E nem lembrar de mim, nem de viver qualquer Só que não Fala pra todo mundo que se superou Uou, uou, uou Mas o meu telefone, cê nunca pagou E de vez de sempre Uou, uou, divulgações O meu telefone, o meu telefone, cê nunca pagou Solta-se, empancadão pra mão da boi Solta o bichinho Olha, tô preparado Tô preparado Sim, empancadão pra mão da boi Solta o bichinho Solta o bichinho Solta o bichinho Olha, pegada do vaqueiro Fala que deixa o bichinho Porque é vaquejada Na disputa do vaqueiro Eu faço qualquer parada Deixa o bichinho Porque é vaquejada Na disputa do vaqueiro Eu faço qualquer parada Olha, tô preparado Tô preparado Sim, empancadão pra mão da boi Solta o bichinho Olha, tô preparado Tô preparado Sim, empancadão pra mão da boi Solta o bichinho Olha, tô preparado Tô preparado Sim, empancadão pra mão da boi Só do bichinho, olha, tô preparado, tô preparado Se empacadão pra mandar, pois, só do bichinho Rasca! Uou! Divulgação! Isso é um menino porrosê A galera do interior, é poda, bora beber O Odissi, bora beber, bora os meninos do interior É poda, tem que ressaltar que os meninos tão na mão Olha a pancada no suído, ela batida no barro Isso é um menino porrosê A galera do vivo E tem vindo com a vontade, aqui é o interior Mas terra de junte bonita, tem o seu valor O nós não tem pro escuro e aqui nós bota é bração E porra de verdade, vem no suingão E pode ficar a vontade, aqui no interior Terra de junte bonita, tem o seu valor O nós não tem pro escuro e aqui nós bota é bração E porra de verdade, vem no suingão A galera do interior, é poda, bora beber O Odissi, bora beber, bora os meninos do interior É poda, tem que respeitar que os meninos tão na mão E aqui no interior, mas terra de junte bonita, tem o seu valor O nós não tem pro escuro e aqui nós bota é bração E porra de verdade, vem no suingão E pode ficar a vontade, aqui no interior E aqui no interior, mas terra de junte bonita, tem o seu valor O nós não tem pro escuro e aqui nós bota é bração E porra de verdade, vem no suingão A galera do interior, é poda Bora beber o Odissi, bora beber, bora os meninos do interior É poda, tem que respeitar que os meninos tão na mão A galera do interior, é poda Bora beber o Odissi, bora beber, bora os meninos do interior É poda, tem que respeitar que os meninos tão na mão Olha a pegada no suingão, na batida do carro, menino Olha a pegada no suingão Olha a pegada aí Olha que o porroseiro agora Não dança mais, é só pra frente E pra trás de um balançado do papai Olha que o porroseiro agora Não dança mais, é só pra frente E pra trás de um balançado do papai Mas joga os peitinho pra frente Os peitinho do balançado da safona A galera pede mais Joga os peitinho pra frente Joga os peitinho do balançado da safona A galera pede mais Mas é os peitinho que balança, balança, balança Mas é os peitos que balançam Balarque o povo rozeiro agora Não dança mais é só pra frente E pra trás no balançado do papai Não dança mais é só pra frente E pra trás no balançado do papai E joga os peitinho pra frente Joga os peitinho O balançado da safona A galera pede mais O balançado da safona A galera pede mais Mas é os peitos que balança Balança Balança, 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 balança E balança, balança Mas é um pouco que balança E é um pouco que balança E balança, balança Mas é um pouco que balança Vai, bata, pegada no suído O well de rogações Olha pegada no suído, olha a batida Já cacelei Tchau, tchau.